Fala povão, só deixa eu checar aqui se está tudo bem, se o som não está alto demais Dessa vez o software da... o software, o Bandkin está meio escondido aqui atrás do emulador Então vamos sem perder tempo, porque eu não tenho como ver certinho como está o tempo da gravação Então, para o vídeo não ficar grande demais, vamos logo Infelizmente eu também não tenho como checar se o microfone está fazendo a captura Mas como eu acabei de fazer um teste de som, acho que não tem problema não O volume ainda está um pouco alto E de novo eu esqueci de abrir o mapa, mas não tem problema, esse cenário aqui é meio linear Esse lugar aqui eu lembro que ele é meio linear da primeira vez que a gente passa por ele Mas na próxima vez eu não posso esquecer o mapa Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês dois pontos para pegar nível Um que é um pouquinho mais chatinho, mas eu gosto de pegar nível lá Espera aí, isso aqui é continuação? Ah, e pior que é né Só que aqui em cima vai ter um... Não lembro se é um save ou um teleporte Espera aí Tá, é só até aqui né Ah, é um save Acho que não tinha energia nenhuma para recuperar, mas... Caramba! Nossa, o pássaro simplesmente esquivou as bolas de energia que eu soltei, mas deixa para lá Beleza Que foi uma questão de honra acertar esse pássaro É o corvo né É o corvo Opa! Cavaleiros que jogam pedra Eles estão um pouquinho diferentes nesse jogo aqui né Do... Do... Dos outros castelvanias Eles deram uma remodelada nesses personagens Tá, é aqui que esse... Ai, caramba Arranco a vida pra caralho Eu tinha esquecido disso, cara Tô esperando... Ai, caramba Mata isso Eu só queria matar logo esse cavalo Deixa eu ver ali o... Tá, ele tem... Quanto? Três estrelas? Muito bem A gente volta aqui mais tarde Ou se um de vocês aí que tá assistindo souber o que esse cavalo larga Se for um item realmente útil Aí vocês me avisam que eu volto aqui depois pra pegar Cara, essa música Ao mesmo tempo que essa música não combina nada com... Com o cenário de montanha Ainda assim é uma música muito legal Triga sonora desse jogo aqui é inquestionável né, cara Tá, esses aqui são lugares que eu já sabia né Anel do Imperador Ah, por falar em anel Eu falei pra vocês no outro vídeo né Vamos mostrar logo aqui Eu voltei no lugar que eu falei pra vocês Eu tive que voltar no máximo três vezes, cara Foi muita sorte E eu encontrei os dois anéis de ouro Ele aumenta a sorte dependendo da quantidade de ouro que você tiver Mas não é só isso Ele aumenta a quantidade de dinheiro que os objetos do cenário largam Você já deve ter percebido aí que não só objetos no cenário Mas os inimigos eles estão largando Uma quantidade muito grande de dinheiro, cara Às vezes começa a sair Começa a sair, como fala É sacola de 500 de dinheiro E velho, toda hora que você vê uma sacolinha azul Saiba que só saiu ela porque Eu tô com esses anéis aí que aumentam a sorte Então tudo isso tem a ver com a sorte Lápis azul Tá, isso aí já tem a ver com personagens do Com personagens da vila Tá aqui Opa Só que o lugar onde eu junto dinheiro nesse jogo Eu ainda vou chegar lá Ainda não... Aí ó Inimigo largando sacola de 500, cara E... Peraí, quem tá aqui? Ah A única mulher desse jogo que é mais bonita que a Xenoa, cara Nossa, velho Laura Ah, você é a Laura Olha só como que a Laura era antes de cortar o cabelo e entrar no Street Fighter, ó Tão vendo aí? Não, infelizmente não foi sonho não, minha filha Eu acho melhor você checar Checar algumas coisas aí Se não foi violada Nossa Que maneira de encarar a vida, hein O cara viu na sua direção Você desmaiou, acordou dias depois Pois mais, agora ficou no passado Ah, que isso Eu não me preocupo mais com isso, não Vai nessa Sim, você já apareceu no seu balãozinho Qual é o seu nome Digamos que foi um erro de roteiro É que nem no primeiro episódio de Samurai X Que na dublagem brasileira Eu não sei se esse erro acontece na versão original também Mas... No meio da luta lá contra aquele cara Que só lutava com o braço esquerdo Porque ele tinha... Ele tinha um problema no dedo Era um gigante lá Eu não lembro o nome dele A Kaoru chama o Kenshin pelo nome E no fim do episódio Ela pergunta o nome dele Aí ela fala Eu quero saber o seu nome verdadeiro E não o seu nome de... De retalhador Aí ele fala Meu nome verdadeiro é Kenshin Tipo, aí eu... Eu nunca tinha reparado Que ela chamava ele no meio do episódio Cara, uma amiga minha Que assistiu o anime Que percebeu Cara, peraí Cadê o mapa? Cara, peraí Eu quero pausar pra poder ver o mapa É, eu não deixei nenhuma entrada lá embaixo não É, eu não deixei não Deixa eu ver Aqui é um... Ali embaixo é o teleporte Tá É, aqui é um ponto do cenário Que a gente não tem como alcançar Precisamos... Precisamos de uma habilidade Pra poder pular isso aqui Então somos obrigados a vir pela esquerda Por isso que eu falei que Esse cenário aqui Era meio linear Eu me lembrava desse buraco Opa Nível Ih, vai ter muito nível Nesse vídeo aqui Vocês sabem como que eu sou Vocês já me conhecem, né Quando eu chego no local Que dá pra pegar nível Fecho Ai, cara Não era pra ter feito isso não Ah, esse segundo foi de propósito Mas não pegou Caramba, essa aranha Tá demorando pra soltar o grifo dela Tá, deixa eu ver o que é isso aqui Ou melhor Do que é esse grifo, né Um grifo que aumenta A resistência contra... É, vai aumentar meus poderes de inteligência, né Assim, vai fortificar minhas magias E aumentar minha defesa contra magias inimigas Muito bem Beleza Vamos Passar direto Esse cenário é curto Já tô quase chegando no final dele Mas eu pretendo Opa Deixa eu matar essa aranha aqui Porque essas aranhas Quanto você menos espera Elas aparecem em outro cenário que você tiver 100 Cara, inimigo largando moeda de 100 Eu fiz um esforço pra subir aqui Porque eu achei que ia ter um baú lá em cima Mas não é nesse cenário que tem um baú Muito bem Acho que a gente já tá chegando no final Eles usaram bastante esse sistema de caverninhas Que você pode ver, né Na parte de baixo do cenário É, muito bem Deixa eu ver O próximo cenário é Bosque Nebuloso Que é o Misty Road, né Na versão em inglês Seria estrada de nevoeiro Estrada névoa Aqui eles traduziram pra Bosque Nebuloso Muito bem Vamos entrar Esse cenário aqui É um daqueles Todo reto, né Cara Tem um pedacinho de cenário a mais Que você vai por baixo Mas O cenário é uma reta É tipo fase de jogo antigo mesmo Que você só vai pra frente Caramba, caramba É, pelo menos o bicho tá morrendo na hora Com um ataque que usa corações O pior é que Pera um pouco aí, pessoal Eu vou Eu vou fazer um corte Porque eu vou lá carregar os corações Um minuto Muito bem O bicho tava até desaparecendo aqui Que eu tive que matar ele de novo Depois que a gente passar por essa etapa aqui Aí eu Eu volto lá na cidade Pra gente conversar com a Com aquela bonitona lá Opa Caramba, meu filho Vocês já tão começando Me causar muito problema, viu Os bichos arrancaram metade da minha vida, cara Agora que fui ver Eu voltei pra cidade Pra recuperar o coração Mas eu esqueci de salvar Mas eu acho que vai ter um save aqui, né Opa Eu não me lembro quanto esse bicho é ladrão Então a gente não pode Economizar corações aqui, não Só com ataque energizado neles Ainda bem que ele morreu E largou uma sacola de 500 Normal Legal esse efeito de nevo que colocaram Lembrando que a resolução baixa do Do DS não ajuda muito nessa hora, né Vamos pegar um glifo novo aqui É o Glifo de martelo Ah, é a versão evoluída do glifo de martelo Mas eu gosto do glifo de espada mesmo Bem, essa personagem que vocês estão vendo aí Ela é a chave Ela é a chave para os meus planos De fazer o upgrade aqui Eu preciso do Da habilidade de transformar Nela, cara Caramba, morreu? Não Ou tem outro aqui, né Tá, vocês estão vendo que tá Que o jogo tá meio que repetindo o som, né Isso aí é por causa do slowdown, cara Apesar do slowdown não tá afetando o gameplay Ele tá afetando o áudio Tá fazendo a personagem repetir a fala Cara, tem um bicho aqui Cara, é um gigante carregando um dragão branco, cara Vamos tentar matar os dois ao mesmo tempo Tá, o bicho não morreu Morreu agora? Não O que ele vai fazer, cara? Ai, caramba Tá dando bastante slowdown aqui Cara, deixa eu soltar outra espadada aqui Porque Ele morre esmagado pela própria pedra Que ele tava carregando O bicho precisou tomar duas espadadas Deixa eu ver o HP 450 Vai vendo, né Você vê O cenário só tem ele É pra mostrar que o bicho sozinho Já é suficiente pro cenário ficar Marcante na sua vida Oh, caramba Esse bicho tem defesa alta contra espada? Caramba, deixa eu ver o HP desse bicho aí 34, né Mas com essa defesa também Tá Isso aí eu vou precisar de uma habilidade Pra poder entrar na parede E sair do outro lado Por enquanto eu não tenho Vamos embora Anti-maldição Todos os efeitos sonoros estão fazendo repetição Você tá vendo, cara É por causa do slowdown Infelizmente Cara, isso acontece até quando eu não tô capturando É por causa da versão do emulador, né Cara, esse aqui é o lugar Onde eu fico pegando o nível Mas ainda Mas não esquenta que eu vou mostrar pra vocês Eu acho que agora vai dar pra mostrar, né Deixa eu ver Dá usuário habilidade de morcegos, tá Vamos lá Ainda bem que a personagem liberou isso bem aqui Que aí eu posso mostrar pra vocês com mais facilidade Muito bem Você só aperta a R Pronto Ela vira morcego E o que você faz agora? Você solta uma sequência de morceguinhos E vai indo atrás deles E conforme eles batem nos inimigos e rancam vida Você vai passando atrás e fazendo esse chute dela com X Agora eu vou mostrar o contador Eu vou botar o contador de pontos pra vocês verem quanto ponto a gente ganha numa ida e volta Não é o garganta Tá, aí eu fico assim, ó Vou atrás do morceguinho Mato esse bicho aqui Aí os morceguinhos pegam nela Se um morceguinho pegar nela já tá bom Vai batendo Vai indo atrás E batendo nela Não tem grandes dificuldades aqui não Você solta os morcegos em altura diferente Porque eles matam os bichos que estão vindo por cima, né Aqueles crâniozinhos com asa de borboleta Pronto Fizeram as contas aí? Bem Agora eu vou passar um tempinho aqui Pra poder fazer o upgrade Então Um minuto aí, pessoal Muito bem Já estamos aqui com a Xanod de level 30 Vamos colocar antes dela de pausa, né Pra vocês verem Level 30, beleza A habilidade Praticamente matando os bichos rapidamente com essa transformação aqui E o desenho do lado também já mudou, né Agora vocês estão vendo ali no canto superior direito a Xanod de level 30 Então só deixa eu terminar de arrumar o volume aqui Que eu fiquei um tempo jogando sem gravar, né Agora nós continuamos o jogo Cara, abriu outra fase aqui, deixa eu ver Gruta dos Esqueletos Mas peraí Deixa eu voltar aqui na Vila rapidão Tá, eu tô com os corações carregados Muito bem E Vamos passar aqui pelo save rapidão Tá, o baú não voltou Vamos falar com o cara aqui Vai que eu Vai que eu tô com algum item aqui já Bom bastante pra ele, né Ainda não? Preciso de pepitas de prata Muito bem Ótimo Ah, aquela garota lá, né É, deixa eu ver Cinco carretéis de seda Eu já tenho alguns, não tenho? Peraí, quantos carretéis de seda eu tenho? Eu peguei lá na fase de água Deixa eu ver aqui Itens Deixa eu ver Carretéis Carretéis Ah, eu tenho três É lá na fase de água, né Eu vou ter que voltar lá pra procurar Ih, aquele primeiro gato que eu salvei no jogo, lembra? Aquele primeiro gato lá Era dela É bom, eu acho legal bater nos gatos Ah Ah, aqui no caso é o seguinte Enquanto eu tava Enquanto eu tava fazendo o aumento de nível Eu conversei com ela E ela disse que vai fazer uns objetos pra Xanoa Pra ela ficar mais bonita Porque ela quer que a Xanoa Ela quer que a Xanoa sorria, né Porque a Xanoa não sorri Então ela tá pedindo safira e rubi E uma esmeralda Muito bem Aí a gente volta depois pra entregar pra ela Aí, ó Ela tá achando que se ela entregar uma pedra preciosa pra Xanoa Ah, a Xanoa vai ficar felizinha Deixa eu ver Deixa eu dar uma passada rápida na loja Que nessa brincadeira eu acho que eu devo ter liberado alguma coisa também E comprado até Deixa eu ver Eu acho que eu já entreguei alguns itens Que aquele cara que faz armadura estava pedindo Cadê Corpo Cara, uma dessas chapas aqui eu acho que ele fez Acho que foi essa de aço, cara Só que eu acho que até que eu já comprei, ó Já nem serve, ó Note que nem serve Pernas É, isso aqui aumenta um ponto de defesa em troca de você perder dois pontos de mentalidade Muito bem Da próxima vez que eu for fazer um corte Eu não vou fazer esses eventos com os personagens Porque vocês acabam não vendo, né Deixa eu ver se eu já peguei as coisas pra esse cara Ele ainda quer uma camomila marruda Eu não lembro Eu me lembro mais ou menos o lugar que eu preciso ir pra pegar esses itens Mais ou menos, mas Só quando eu chegar no local que eu vou me lembrar mesmo Então Vamos pra próxima etapa Muito bem Gruta dos Esqueletos É, realmente Nossa, cara Até tem um Não fala aquele método de enterrar as pessoas Enterrar não, né Tem método de colocar os corpos em gavetas ali atrás Vamos colocar A transformação de morcego Porque como tem umas caveirinhas formando fila aqui pra atacar Os morcegos vão atropelando eles E o que sobrar de energia eu tiro fazendo esse Janosai Cutter aqui dela, ó Igual do Rugal, ó Janosai Cutter Tá Note que Apesar de eu lançar vários morcegos Eles não pegam em combo, cara O primeiro pega O segundo e o terceiro atravessa E o quarto morcego vai pegar Isso é uma coisa ruim Pô, caramba Não era pra eu estar tomando os ataques desses bichos aí Tá Aqui é de boa A gente tem que vir por cima aqui primeiro Pra pegar o baú, né Essa fase não é muito grande Mas eu já vou fazer outro upgrade aqui Mas calma que eu não vou pro nível 40 tão rápido não Senão seria Seriam muitos upgrades pra um vídeo só Só que é aqui nesse lugar Que eu tenho o método O local definitivo Pra pegar nível E a gente já tá chegando lá Não esquenta não Eu já mostro pra vocês E depois eu pego alguns níveis lá E assim que eu pegar A gente segue em frente Então o local é aqui, ó Deixa eu matar esse bicho aqui Que dá tempo de eu explicar Bem, agora Nesse cenário Que a gente vai passar Tem uma fileira gigantesca De De inimigos Só que você tem que soltar um morcego E o segundo você tem que soltar com atraso Porque se você soltar todos de uma vez Às vezes aquele primeiro lá consegue atravessar Bem, eu não preciso mostrar E explicar pra vocês por que Que aqui é um bom lugar pra pegar nível, né Se você tem a transformação de morcego Você consegue matar esses bichos sem parar E ainda pode recuperar os corações aqui, ó Com esse dragão branco Se ele chegar perto Você faz um sai que ele morre Ele vira um monte de corações Ah, tem uma sálvia Só que por enquanto A gente não alcança isso aqui Então o que você faz? Você vem aqui Solta o morcego Solta outro com atraso E Fica só matando eles Vocês tão vendo o contador de pontos lá atrás, né Entra, ó Cara Mole, mole E é aqui que eu vou pegar o nível 99 Pra poder finalizar o jogo Só que Eu vou voltar aqui de tempo em tempo Pra pegar nível Olha, ó Só ficar fazendo isso, ó Sem problema A transformação de morcego É o segredo Pra você pegar nível 99 nesse jogo Muito bem, então Agora que eu mostrei pra vocês o método Vamos pra Mais um corte Dá um minuto aí, pessoal Cara, olha o bicho arrancando bastante vida de mim, cara Deixa eu matar ele aqui Isso aqui vai ser uma questão de honor Então Um minuto aí, povão Muito bem Voltamos Só deixa eu Arrumar o volume aqui de novo, né Pra poder recomeçar a gravação Beleza Já estamos no No nível um pouco maior Não no 40 A gente chegou no 35 Mas depois eu volto aqui E pego o 40 É que tem que dar tempo de eu fazer uns desenhinhos, né Senão a gente não pode ficar avançando tão rápido assim Muito bem Nível 35 8 horas Beleza Vamos colocar a transformação Pra poder sair desse lugar, né É Que aí a gente sai Limpando o local Vai ter outra caveirinha, né Tá, ela tá morrendo só pros morcegos Já não tem nem necessidade de eu ficar fazendo Corte genocida do Rugal aqui Só tem que tomar cuidado com Que às vezes os morcegos não atingem os inimigos, né Você percebeu ali Cara, dá pra matar até o bicho que tá em cima, velho Tá, vamos pegar esse grifo aqui Que eu já tinha pegado antes Beleza E agora vamos passar essa dungeon de uma vez por todas, né 50 Eu ainda tô com o negócio equipado Ah, tá, peraí Quando você tá transformado em morcego Você não tem como pausar o jogo, né Lembre-se desse detalhe É... equipamento Sim Eu vou ficar com esse anel de ouro aí Até eu pegar o... Um outro tipo de anel Que vai ser bem útil pra mim Eu já não vou mais estar Fazendo o upgrade, né Então vai ter um outro anel que eu vou colocar no lugar desse Tá, vamos Vamos atacar esse dragão branco um pouquinho Acho que vai demorar um pouquinho pra ele morrer, né Só com os morceguinhos Ó, ó o que que apareceu nessa brincadeira Ele vai vir até aqui me pegar? Acho que não, né A caveirinha tá atacando Ah, ele vem aqui Cara, esse dinossauro esqueleto Se tem um bicho que me dava um cagaço Quando eu joguei isso aqui da primeira vez, cara O bicho é rápido, é grande Ranca a vida pra caramba E demora pra morrer, cara Ele é um dos bons... Ele é um dos motivos de eu gostar de pegar nível nesse jogo Caramba, você vê que essas caveiras precisam de três ataques pra morrer, cara Três Eu não lembro o que que tem naquele baú, cara Mas nós vamos ter que... Ah, peraí Aqui tinha um item na parede, né Eu me lembrava Vamos ter que voltar ao normal E fazer uns ataques especiais aqui Pelo menos no... Na primeira leva de inimigos Pra gente poder matar eles bem rápido O que que tem aqui? Ah, Max HP Muito bem Tá, o baú já tá pego Ah, aqui já é praticamente o final do cenário Aí, ó Só tem esse dinossauro Nossa, eu acho que os morceguinhos não arrancaram o vidro bastante, cara Porque eu tava matando ele com um ataque só Aí, ó Os morcegos arrancam vida Eu chego fazendo o Saika do Rugal E, como eu mando as regras, né Saika do Rugal tem que me matar instantaneamente Beleza Tá, aqui já vai ser o chefão, né Bem, vamos nos preparar pra tentar vencer ele sem perder vida Vamos ver uma caveirona Tá Não pode deixar ele chegar perto Beleza Ótimo Muito bem Medalha É, o... O... Acho que foi o... O Henrique, né O Henrique que... Que falou nos comentários que esse baú é dado pra... Quem passa chefe sem tomar dano, né Mas eu não tô preocupado em ficar ganhando essas medalhas, não Cara, honestamente É que dessa vez tava muito fácil, né Cara O bicho era muito lento pra... Pra me pegar antes de eu arrancar toda a vida dele Tá E lá vai o Albus prendendo outra pessoa, velho É verdade, né Cara O cara pegou todos os aldeões Beleza Beleza O plano dele vai fazer sentido quando tiver tudo revelado, né O que que eu ganho aqui? Pedra do voo Ah, pulo duplo Beleza E não só o pulo duplo, mas a voadeira, né Tem lugares que não daria pra você chegar nem com pulo duplo Mas se você souber usar essa voadeira aqui direitinho Você consegue chegar quicando nos inimigos É tudo uma questão de prática Então vamos logo tirar esse cara daí Aí a gente sai dessa caverna aqui e encerra o vídeo Esse aí é aquele cara que fala assim, né Oh, good day Beleza Muito bem É, alguns já estão salvos, né Muito bem Então, ó A fase nem é tão grande Mas eu acabei ficando aqui um tempão por motivos óbvios, né Cara, será que tem alguma coisa aqui, velho? Pera aí Agora fica até legal dar pulo duplo com a Com a transformação de morcego Vamos soltar aqui Ah, não Aqui Aqui eu acho que não tem inimigo não, né É uma pena que a gente não pode dar voadeira na forma de De morcego Tá, aqui é o save Vamos só recuperar a vida Cara, essa Nossa, esse esqueleto me deu um cagaço, velho Mas agora que eu tô com nível alto aqui Não dá nem pra entrada, nem pro cheiro, velho Cara, já que eu tô com corações sobrando Por que não, né Vamos fazer aquilo de novo Muito bom Matar vários bichos de uma vez Nossa, batou até o que tava debaixo do cenário Ai caramba Ah, ainda bem que ele pulou pra trás Beleza É, se pulo pra trás dele aí Ele pode dar a chance de ganhar a luta, né Cara, aquele dragão branco vai dar uma esticada Olha, só não falei Eu ainda tomei, cara Eu não sei exatamente quando que o bicho vai aparecer Caramba, meu filho Dois saikas Ó, eu só me respondo uma coisa aí Quem tá assistindo O que que é esse mais um aí Que eu tô recuperando quando eu mato inimigos com saika Que que é isso, cara É Não é ponto de coração Será que é? Não é não, cara Será que é ponto de magia ali Que eu tô recuperando Eu recupero um pontinho de magia Que é a energia que eu gasto pra atacar Eu realmente não sei, cara Então vamos sair No próximo vídeo a gente passa a próxima etapa E depois da próxima etapa Eu volto aqui pra pegar nível 40 E se você não pegar nível 40 Vai ficar na próxima etapa, né Caramba, o bicho é muito forte Precisa de duas lapadas pra morrer Mesmo eu tendo pegado tantos níveis assim Os bichos ainda tão exigindo muito ataque pra morrer, cara Você vê Tá, acho que não vai ter mais inimigos aqui, né Ou vai É só prestar atenção nos morcegos Se o inimigo passar direto tomando a lapada do morcego A gente chega com saika logo em seguida e eles já morrem Caramba, mas esses crânios são muito fortes Vamos pra cidade Ah, não Olha só Eu já tava esquecendo os baús O que que é isso aqui? Tá, aumenta de HP, né Vamos voltar rapidão lá atrás Que eu deixei um desses lá atrás Lá no local que eu peguei nível Ainda bem que eu visse primeiro Que eu já tava saindo da fase Claro que Quando eu lembrasse eu ia voltar lá, né Mas não vão nem perder tempo com os inimigos Porque eu tô deixando coisa pra trás Tá, eu solto os morceguinhos mais no alto assim Pra Caso os inimigos Os primeiros morcegos que eu soltei Acertarem por baixo do inimigo Os que eu soltei por cima pegam ele de jeito Pô, essas caveirinhas precisam de bastante ataque pra morrer, hein Vai ter outra aqui, né Beleza É, o pulo duplo seria útil aqui agora Pra matar esses inimigos aí Que Que vem correndo Ah, morreu Eu já tava vendo ele se preparar pra Pra fazer aquela arrancada dele Aqui é Ah, aumenta de vida Muito bem Ih, vamos ter que passar novamente pelo local onde Eu pego o nível É bom que eu já ganho bastante pontos de experiência nessa brincadeira, né Beleza Só aí seguindo os morceguinhos Eles vão fazendo o começo do estrago E você chega com o Saika logo depois E o bom é que esse chute giratório que ela faz Costuma pegar dois hits, cara Vocês viram ali, né Ele pega dois hits com muita facilidade Então além de ser Forte, equivalente a um ataque normal Ele tem chance de pegar dois hits E como os morceguinhos estão iniciando Os morceguinhos já pegam alguns hits nos inimigos Então Os morceguinhos já deixam os bichos com a guarda mais baixa Você só chega com o Saika pra finalizar Cara, todo tipo de ataque que imita um Saika É um ataque forte, cara Caramba, tá dando até slowdown, velho Vamos que eu quero que vocês morram nos ataques normais Que eu não quero Ter muita chance de perder vida pra vocês, não Bem, eu acho que eu não deixei nada pra trás Mas se eu tiver deixado Me avisem aí que no próximo vídeo eu já passo aqui Logo no começo do vídeo Então é isso aí Voltamos pra parte de fora E temos que voltar, obviamente, pra montanha E passar por aquele caminho que não dava pra alcançar no outro vídeo Então é isso aí, povão Valeu que acompanham até aqui Não se esqueçam de passar na minha fanpage de desenhos do Quetinho Pra ver os meus rabiscos E também pra ver os spams dos vídeos do meu canal Caso você não acompanhe muito o YouTube Mas fica no Face Assim você já pega os spams O link tá aí na descrição Valeu, povão Fui Tchau 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 Tchau